Isso é um ultraje, eu sou a reina! Que critério é essa? Pra que tanta harmonia nesta casa pela manhã? Tu padre, um monstro que quer encarcerar-me neste palácio! Madrecita, é verdade que a senhora está presa? Calunhas, carinho meu, calunhas! Mas, que barulho é esse? E desde quando o casamento é motivo para animação? O meu, por exemplo, é um terror. Pois estás melhor que eu, que fui obrigada a casar-me com uma bruxa. Que curacazes tu? Dá-me de licença, que eu não quero ver que eu morro! Estás louco, Juan? Caíra! Estás despedido! Eu sou a reina! Eu não quero! Não quero! Mas eu quero, e eu sou o soberano, e assim será. E tu és minha esposa.